Eu sei, e você sabe Já que a vida quis assim Que nada nesse mundo Levará você de mim Eu sei, e você sabe Que a distância não existe Que todo grande amor Só é bem grande se for triste Por isso, meu amor Não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos Me encaminham pra você Assim como o oceano Só é belo com o luar Assim como a canção Só tem razão Se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como poeta Só é grande se sofrer Assim como viver Sem ter amor não é viver Não há você sem mim Eu não existo Sem você